A lei no 13.303.2016 determina que o orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia, no caso de obras e serviços rodoviários, deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes, observando-se as peculiaridades geográficas no sistema de custos referenciais de obras. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 31, § 2º. O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, SINAP, no caso de construção civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras, SICRO, no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas as peculiaridades geográficas. SINAP, no caso de construção civil em geral, ou no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos,